Você tem dúvidas com o seu TCC? Então chegou ao lugar certo. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo. Se você está fazendo TCC e está com dúvidas e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Estou montando o projeto de ensino. A estrutura é um pouco diferente. Sim, a estrutura de um projeto de ensino é um pouco diferente da estrutura de um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de monografia clássico. Aliás, estou orientando um trabalho que justamente se trata de um projeto de ensino. E esse projeto de ensino é interessante porque ele tem uma estrutura diferente de uma sequência didática. Uma sequência didática tem no meu canal um vídeo completo com teoria, com prática, com amostragem falando sobre a sequência didática. Mas mesmo assim, não é essa a estrutura que a faculdade coloca. Por isso que é importante você ver as orientações da sua faculdade. Aliás, quando eu estava orientando esta aluna, eu comecei a orientá-la como se fosse um TCC, uma monografia. E aí ela falou, olha, não está sendo essas orientações da minha faculdade. E eu disse, deixa eu ver quais são as orientações da sua faculdade. Quando ela me passou, eu entendi que era um projeto de ensino. Aliás, eu estou fazendo um projeto de ensino de um dos cursos que eu estou fazendo. E a estrutura realmente é diferente. Mas assim, tem introdução, introdução é introdução. Tem o problema, problema é o problema. Tem justificativa, tem hipótese, tem resultados esperados, tem o cronograma, tem a fundamentação teórica, que aí a gente vai escrever duas, três laudas sobre a fundamentação teórica. Então, o projeto de ensino, ele tem uma estrutura diferente, ele é um pouco mais aprofundado, tá? Mas tudo vai depender das orientações da sua faculdade. A formatação. A formatação é a BNT. Se a formatação é a BNT, isso é o menor dos problemas. É só configurar corretamente a página do Word, a margem superior, margem inferior, tamanho da letra é padrão, espaçamento entre linhas é padrão. A parte da BNT é a parte mais tranquila do trabalho. A parte que mais dá trabalho, sem dúvida, é escrever. E ela traz a estrutura do trabalho dela. Então, você tem o tema, a justificativa, os participantes, objetivos, problematização, referencial teórico, conteúdos curriculares, metodologia, cronograma, recursos, avaliação e referências. Então, a própria faculdade, ela já dá essa estrutura. E dentro dessa estrutura, dentro dessa estrutura, você vai trazer ali os seus capítulos. Então, você tem o tema, você vai discorrer sobre o tema. Qual é o tema do seu trabalho? A justificativa. Por que esse plano de aula, por que esse tema é importante, é relevante? Os participantes. Educação infantil, ensino fundamental. Então, alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Por exemplo, alunos de educação básica, alunos do ensino superior, professor, alunos. Então, você vai trazer qual é, quem serão os seus participantes. Então, 35 alunos do primeiro ano do ensino fundamental. A problematização. A problematização, ela está ligada com o tema. E com a justificativa. Então, qual é a problematização que você encontra dentro desse tema que você está trabalhando? Então, é um tema de alta necessidade, é um tema pouco trabalhado, é um tema polêmico, é um tema que vai ajudar a desenvolver diferentes competências e habilidades. Enfim, você vai trazer qual é a problematização do seu trabalho. No referencial teórico, você vai ver o que outros autores falam sobre o seu tema. Então, o que outros autores trabalharam em relação ao seu tema, em relação às pesquisas. Os conteúdos curriculares, aonde o seu tema selecionado se encaixa nos conteúdos curriculares. História, geografia, língua portuguesa, matemática. Dica, abre a BNCC, veja aonde ela se encaixa na BNCC e traz a BNCC também dentro desses conteúdos curriculares. Na metodologia, já respondendo a sua próxima pergunta que eu estou vendo, na metodologia são os métodos da pesquisa. Como se trata de um plano de ensino, então, na metodologia, você vai trazer como que você vai trabalhar com seus alunos. Aí é onde vem o plano de aula. Então, na primeira aula, vai ser trabalhado dessa, dessa e dessa forma, vão ler esse texto, vão trabalhar... Aí seria a sequência didática em si, a estrutura da sequência didática que eu coloco no meu vídeo sobre sequência didática. Então, na primeira aula, na segunda aula, terceira aula, quarta aula, você vai colocar quantas aulas são necessárias para o seu trabalho e aí você explica a metodologia. No cronograma, você vai montar um quadrinho, aula 1, aula 2, aula 3. Então, semana 1, semana 2, semana 3, como que você vai trabalhar com essas aulas. Recursos. Quais são os recursos que você vai precisar? Na aula 1, vou precisar de folha de sulfite, tinta, papel, tesoura. Aula 2, vídeo, data show, retoprojetor, equipamento de multimídia. Aula 3, giz, lousa, saliva. Aula 4. Entendeu? Quais são os recursos de cada aula? Como... Avaliação. Está acabando. Avaliação. Como que você vai avaliar os seus alunos? Então, na aula 1, qual é a avaliação? Vai ser um texto? Vai ser por observação? Vou observar o quê? Aula 2, produção textual, individual. Aula 3, produção individual, em grupo. Aula 4, um quiz. Perguntas e respostas. Aula 5, uma prova. Enfim, aí você vai explicar a avaliação. E as referências? As referências... Todas as referências que você citar no decorrer do seu trabalho, principalmente no referencial teórico, você vai trazendo as referências organizadas de acordo com a BNT, a NBR 6023 de 2018, que também tem uma playlist no meu canal só sobre isso. E aí você fecha o trabalho. Ó, quase uma orientação de graça aqui, e uma orientação do que você tem que ter de cada um dos seus capítulos. E aí, colocar a mão na massa e escrever. Se você precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. A gente faz essa orientação também. A gente segue, aliás, as orientações da faculdade. Uma coisa muito importante. A gente não está substituindo o seu orientador. A gente não está substituindo a sua faculdade. A gente está complementando a sua faculdade. A única diferença é que, ao invés da gente orientar 30, 40, 50 pessoas, como geralmente acontece nas instituições, a gente tem uma certa quantidade de alunos que o professor Fábio e eu, a gente vai atendendo. E conforme as pessoas vão se formando, conforme as pessoas vão entregando os seus trabalhos, a gente vai abrindo mais vagas. Acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um enorme prazer ajudar no seu trabalho.